Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, enfim, e eu quero deixar o contato dele pra vocês, caso vocês queiram ir pro Ibiza e saber de alguma festa, o Ian é a pessoa ideal pra ajudar vocês. No final do Tapas e Beijos, a gente sempre envia beços. Então, foi super de última hora essa gravação e ele mandou esse beço especial, que vai ser, vocês vão ver, ele mandou pra mãe dele. Então, como não saiu, mãe do Ian, esse beijo é pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.